E aí galerinha, Rafael de City Prósperas aqui. Chegou aqui uma carreta de... Chegou aqui uma carreta de anilhas, manilhas. Vai ser posto aqui do lado da caixa d'água, aqui ao lado do City Prósperas. Olha aí, aqui lá tem... Olha aí... Tem outra velocidade... Olha aí, tá? Existe... Eu não sei a cabeça, né? que é a base A gente termina de colocar amanhã, já vou fazer mais um vídeo para mostrar os rostos do cifão. Um dia depois colocaram todas as manilhas, aparentemente 15 manilhas. Se cada um tiver capacidade de 3 mil litros, que ela é bastante larga, dará aqui 45 mil litros. Fora essa caixa d'água que deve ter mais uns 20. Para não bater, eles fizeram uma casinha nova para o motor, toda direitinha. A instalação já está acontecendo na comunidade, depois eu vou ali mostrar para vocês. Vamos ver como é que vai ser a desenrolada dessa estação de tratamento. Mais ou menos aqui uns 2 metros e meio de profundidade. Já é uma base boa. A base já está sendo preparada. Termina a base. 15 manilhas. O carilho vai dar em torno de 30 mil litros de água. Aqui mais 30. Acho que eles não vão se desfazer dessa caixa. Certo que amanhã já começar a pôr as bandeiras. E sempre vamos lá. Não vai ficar com uma paisagem aqui. Não vai ficar com uma paisagem aqui. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. No começo eu não entendia porque eles iam deixar de ter uma água, vamos colocar aqui grátis, para ter uma água pagando. Mas é porque me contaram que muita gente ali da comunidade não tinha acesso a água porque nem tinha água suficiente, chegava lá, nem tinha pressão suficiente para chegar lá. Mas a empresa garantiu isso e um valor ínfimo, tipo 1,50 avos do salário mínimo por mês por 10 mil litros de água. 20 reais, 22 reais, coisa desse tipo. Então eu acho que é nada mais justo. Eu vou atualizando vocês das notícias aí. Obrigado quem assistiu até aqui, quem puder nos ajudar, já sabe, só compartilhar com os amigos, curtir aí e comentar qualquer coisa. Obrigadão, Rafael Daniel, sítio prósperos, espero que Deus abençoe todos vocês.